Filho, olha isso! A Mulher Hulk tá maluca em cima desse Audi! Que foi o único carro que você não tirou, porque certeza que é ele, porque ele é o mais bugado! Papai, mas sabendo os efeitos que parece que é mistério, por que ela tá assim? Eu não sei, filho, eu também não sei por que o seu áudio tá tão alto e o dos efeitos tá tão baixo do nada, sendo que eu não me enchi em nada nesse fone de bosta! Agora olha só, ela parece que tá falando alguma coisa! Vamos, senhor! Mulher Hulk! Mulher Hulk? Mulher Hulk? Mulher Hulk? Ai, 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 homem-haranha, eu tô com raiva! Por que que você tá com raiva, menina? Fala pra mim, eu vou tentar te ajudar porque eu sou super-herói! Aquelas garotas na frente do pier, elas têm um bumbum um pouco maior que o meu e eu quero que você tire foto delas! Mas espera, eu não posso fazer isso não, Mulher Hulk, isso é muito errado! Eu posso tirar foto da frente só, ali ó, delas ali, eu posso tentar tirar uma foto pra te mandar, mas pra que que você quer isso? Pra expor em todas as redes sociais! E olha, homem-haranha, quando uma mulher pede, você tem que fazer! Ai, droga! Ah, tá bom, tudo bem! Bebe-aranha, eu acho que eu fui hipnotizado! Ah! Homem-aranha preto tomou conta de mim, papai! Eu jamais faria isso, filho! Eu jamais tiraria a foto sem permissão de... Viramos no pau, papai! Eu tava ouvindo a música! Tá... Tá, vamos fazer o seguinte agora, vamos avançar então! Bora, filhão, bora! Olha só aquelas garotas! Eu vou filmar, você derruba elas caindo, papai! Não, não, eu não filmo, pode deixar comigo, deixa comigo! Filma então, papai! Tenho que pegar minha câmera, minha câmera tá aqui em algum lugar. Peraí. Pega, papai, pega, pega. Você é um Peter Fog. Peraí, 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 peraí. Não tão vendo não, papai? É, senhor Octopus. Agora eu sou vilão, tá bom? E eu quero que você extraia toda a força do Sonic. E dê pra mim, pra eu ser o bebê mais veloz do mundo. Yeah! Olha, senhor Octopus, cuidado. Meu papai não pode saber desse nosso segredo, tá bom? Eu vou arrancar o poder desse Sonic para dominar o mundo porque eu quero o poder da energia na palma da minha mão. Isso, senhor Octopus, cuidado pra não elecocotocotrar a gente, tá? Não, fica tranquilo, peraí, aqui. O quê? Puxa, eita. Não, não, cuidado, senhor Octopus. Não, 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 vai dar tudo certo, relaxa. Eu vou ficar condido aqui. Eu vou ficar acondido aqui Meu Deus, Barbie Você tá vendo o que tá rolando ali na frente Parece que Bebê-Aranha tá incentivando O Dr. Octopus a roubar a eletricidade De Sonic Sim, que plano maligno, seu filho Seu filhinho fazendo isso, Homem-Aranha Ali, o peixinho tá logo ali, ó Quer ver que ele vai falar com o Dr. Octopus Dr. Octopus Você tá demorando demais Eu, quer saber, eu vou dar um jeito E vou extrair a própria energia do Sonic Se você demorar Não bota a mão, isso vai dar um culto, seu culto em você, Bebê-Aranha Você vai virar um bebê-Aranha elementar Vai dar o que é o constituído? Que coisa que mais é aqui? Se não, o Bebê-Aranha vai... Papai! Ele tá sentindo alguma coisa, filho Tá tudo bem, o que ele tá acontecendo? Ele tá molinho Filho, o que tá acontecendo, filho? Responde, filho Que barulho é esse, filho? Eita Aaaaaaah! Eu, 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 eu... Não, do Andy Verde Ele tá preto, sacaputarar o meu filho Não, do Andy Eu não te vi, não me entendi Vai Fio Tomace, salofrego Filho, entra no carro Rápido, rápido e vai levantar Ele vai levantar, filho Vai Fio, foi! Bíba! Não, eu não posso perder a Ferrari Não, filho Parece que eu consegui, deu certo A Ferrari tá aqui Filho, você tá no mar Eu vou te salvar, filho Eu vou te salvar, pega na minha teia Eu tô te puxando Vem, vem, vem Vem, filho Aí pronto, papai Olha só, você me salvou de todos aqueles tubarões ali embaixo Nossa, eu achei que não tinha dado tempo Mas ainda bem que deu tempo pra eu mostrar que eu sou o Homem-Aranha Olha, papai, olha só Toma essa tubarão Ai, peraí Aqui Toma, tubarão Toma, toma, tubarão Yeah Eu não sei se eu devo confiar no meu papai Ué, filho, por quê? Duende verde falou que você era do mal E você queria fazer planos para dominar o mundo Ainda mais com a minha ajuda que eu sou o seu bebê Eu acho que eu não devo confiar em você não, papai Filho, olha pra minha cara Eu por acaso tenho cara de vilão? Eu sou o super-herói? Eu sou o Homem-Aranha, cara? Eu faço parte dos Vingadores Você acha que os Vingadores iriam... Não, não, não Fica longe de mim, eu tô com medo de você Eu vou fugir, eu vou fugir pro Jetsky O meu filho tá completamente louco Ah, pronto, eu fugi do papai Ele tá lá no céu Não, 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 não Volta aqui, seu peixinha Volta aqui, seu peixinha Seu cabelo Peguei Seu cabelo Ai, bebê aranha Não, 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 não Calma, calma, calma Olha só, bebê aranha A única forma de você ter amigos na escola, seu otário É se você entender a parada que eu te falei Mas peraí Eu tô em cima, filho Que ele vai ter coragem Isso é bullying Que bullying, cara Nós tá mostrando a verdade pra tu, menor Pega a visão Nós vamos fazer o seguinte A única forma de você entrar pro nosso clubinho Da escola E ter algum amigo nessa tua vida de bosta É se você espionar a Barbie pra gente Porque a gente tá fazendo uma página de fofoca no Instagram E a gente precisa de paparazzi Tá ligado, mano? Só porque meu pai é fotógrafo Quer saber? Eu resolvi mudar tudo Não, não, não Não, não 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 Eu só Sofro na minha vida Ai, quer saber? Eu vou ter que fazer isso que eles falaram pra poder ter amigos Eu acho que eu sei A Barbie é namorada do papai Eu vou falar pra ele levar ela lá em casa num jantar romântico E eu vou tirar essas fotos Para o fuxico.com Daqueles garotos E assim eu vou ser bem querido na escola Bullying nunca mais Ai, que beleza Depois de chegar em casa Por mais um dia de trabalho Salvando a cidade com o Homem-Aranha Amor, cheguei Ai, a louça já tá limpinha A casa limpinha Ah, coisa boa Fez todas as suas tarefas, amor Por que você tá falando assim comigo? Ah, não tô falando o quê? Calma aí Olha só Eu sei que amanhã é dia das mães E... Pera aí Vai, bebê Deixa o Homem-Aranha preso Toma, garota Agora a polícia tá vindo pra poder ter o carro embaixo A polícia, a polícia É o único carro bugado desse Toma Desmulgou tudo Yes Eu vou te mandar pelo zap zap Mulher rug Vambora, do Bearela Vambora Ai, amiga Eu não acredito que aqueles salatários jogaram a gente no mar Garota A gente caiu Você já tá bebendo? Eu tô bebendo no escão, né? Porque afinal eu quero me vingar daquele Homem-Aranha Você viu o que ele fez? Ele tirou foto da gente sendo caída Ou seja, ele vai postar aqui no TikTok E a gente vai ficar com a nossa imagem comprometida Garota, uma vez eu fiquei com ele Ele não era tão mal assim Será que ele foi possuído? Ai, deve... Ele deve ter sido amaldiçoado por aquela mulher Hulk invejosa Só porque o nosso bumbum é maior que o dela Quer saber? Vamos dar um troco nela e nele Nos dois A gente vai precisar uni-los pra explodir tudo Afinal o que importa hoje é o tamanho da bunda Isso vai ser numa corrida dramática E a minha bunda vai ser maior que de todas Não a minha, amiga Vamos Ai, ai Às vezes a gente tem que se filtrar um pouco das redes sociais, né filho? Porque essas mulheres hoje em dia elas só pensam nisso Ficam querendo atingir o padrão de beleza Ter um silicone Ou talvez um bumbum gigante As pessoas não precisam disso para serem felizes Mas as pessoas hoje em dia estão achando que são umas melhores do que as outras Meu Deus, filho Você se transformou em pegar a eletricidade Super eletricidade, papai Você toma cuidado, você e a Barbie Meu Deus, Barbie Agora nós vamos ter que tentar deter o meu filho Sim, parece que ele virou um mini vilãozinho Pesado Ai, meu Deus, cuidado Toma Eu vou fugir Ele vai fugir de kart, Barbie Pega um kart Vamos pegar ele O meu elfre é o primeiro Volta aqui, criança Volta aqui, bebê aranha Volta Meu Deus, Barbie A gente vai ter que arrumar uma forma de explodir o kart dele Sim Está aqui uma granada Calma, eu tenho aqui um explosivo também Estou de kart Aqui 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 Espera aí Ele errou o caminho Pronto Consegui Nossa, escora Isso foi super bizarro Parece que eu consegui finalmente explodir o kart do meu filho Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, não Ah, o papai fez eu virar eu de novo Eu queria ser o bebê aranha do mal E velocista Quer saber? Eu vou embora daqui e deixar meu papai lá embaixo Preciso de uma namorada Uma garota que me dê alegria Uma garota que me ajude Nas dificuldades diárias Volta aqui, Magal Barbie, Barbie Barbie, você viu o bebê aranha? Cadê ele? Eu não vi ele Ele passou que nem uma bala Ele tá lá no farol Quer saber? Eu vou fazer uma reunião com o duende Lá na cidade Eu tô todo bugado, fiz jazki Cheguei com o estilo Doente, doente Doente Essa é a nossa reunião O meu pai não pode saber Você acha que ele é do mal? Ai, não, não, não Tá bom, tá bom, eu faço o que você mandar Nós precisamos de um duende O meu pai, o meu papai O que você sugere? Eu entendi Eu vou subir num prédio Ele vai tá salvando qual garota Que você vai raptar e colocar lá É, eu vou lá, tá bom Eu vou subir no pé de meu pai, papai Porque ele é do mal e vai dominar o mundo É, eu devo confiar em vilões Eu sou muito bobo Ai, ai Como é bom estar tranquilo com o Homem-Aranha Alguém está precisando de ajuda Nossa senhora, eu não acredito Tem uma velha prestes a morrer Filho O que você tá fazendo aqui embaixo, filho? Ah, ah Oi, pobre Não tem medo, papai Essa é a nossa garota que tá gritando, papai Isso não é uma garota Essa é uma velha já Eu vou ter que, peraí Eu vou ter que subir aqui Ai, peraí É a tia May do Miles Morales, filho Ei, moça, você precisa de ajuda? Quer dizer, é lógico que precisa, né? Peraí Olha só Deixa eu ir mais na beirinha aqui Beleza, segura na minha mão Isso Ótimo Aqui Vamos Eu vou te dar Uma galera Ah, são as babais E agora, o que é aquele cara de verde ali, amor? Eu não sei Eu não sei Tem um cara aqui na nossa casa Ele é aqui Mas é alguma coisa G-Hulk, você é minha prima, G-Hulk O que é que tem dentro da piscina? Eu sou o Robson Jardineiro Amor, a gente não pode deixar as empregadas Chamarem convidados pra nossa casa Faz alguma coisa, vai Vou ter que derrubar ele na piscina Pelo menos Peraí, cadê a cobra ali dentro? Tem uma cobra do Richard Rasmussen? Aí, cara Tu tá vendo essa cobra, não tá? Eu sou o Homem-Aroia Sai da minha casa, vagabundo Toma essa aqui, Spider Ranger Corre, amor Pronto, derrotei eles, amor Te salvei do mal Tá, 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 tá Mas você falou que tinha uma surpresa pra mim Exato Eu tenho uma surpresa Eu trouxe esses pratos comestíveis É o seu presente de das mães, ó Você pode comer o prato Deixa eu experimentar Deixa eu ver que gosto que tem Amor, o nosso filho principal chegou Bebê-aranha Bebê-aranha Olha só, ela não é minha mãe, não Ela é minha madrasta, viu? Porque eu tenho que fazer umas coisas Que não são feitas pra mamãe Ih, parece que ele tá bolando alguma estratégia Esse bebê deve estar planejando agora, hein? Gostou, amor, do seu bolo? O que que você achou? Esse prato tinha um gosto de pão Ah, que joio Que joio Fui eu Não Que isso Barbe, você tá Você tá se peidando toda aí, hein, Barbe Eu tô me peidando Ai, eu tô fazendo banheiro Ai, eu tô fazendo banheiro Ai, eu tô fazendo banheiro Não, tá maluco Olha a bonita peida, papai Onde é o banheiro da nossa casa? Filho, eu acho que não Mas o que será que ela vai ter dessa vez? Minha aranha Minha aranha Filho, você tá falando isso Por que, filho, você tá imitando ela? Papai, eu tô pedindo que eu sou ela Ah, você tá possuindo Minha aranha Agora é ela Oi, mulher Hulk Tá engasgada aí, filha? Tem uma garota com um bom bom maior que o meu Derrubando o prédio Derrubando o prédio Aquela ali? Droga Vamos ter que ir lá, então Bebe-aranha Papai, mas por que a gente tá obedecendo a essa mulher? A gente é o escravo dela? Eu também não sei, filho Mas eu, por algum motivo Eu gosto dela Parece que ela quer o bem da humanidade Então vamos derrubar aquela garota de biquíni Que deveria estar na praia de biquíni Não num prédio, né, papai? Fazendo top E era aí, filho? Calma, eu tenho que... Como é que eu vou fazer Pra derrubar essa garota? Ai, que nojo! Cai de baixo, cara! Cai, maluca! Cai, maluca! Nossa, ela vinha Eu sou paraquedas, ainda bem Olha lá, eu morro Ai, filho, eu caí Não, você caiu Não, filho Não, filho Vamos apostar uma corrida Vamos apostar uma corrida Nada, agora eu já mudei a ideia Yes Yes Uh Yes, papai Ai, a minha missão agora é derrubar todas as mulheres do prédio Filho Olha isso Papai Um caminhão de mulheres A gente está em cima do Cristo Redentor E a gente tem a possibilidade de acabar com esse estereótipo que elas criaram Sim, papai Tudo isso porque nós fizemos mal E a gente está obedecendo uma outra mulher que jogou um feitiço na gente Eu acho que a gente pode usar a nossa bazuca e simplesmente acabar com essa história de uma... Pra lá? Mas o que será que aquele peixinha vai fazer na cidade? Eu não arrumo a namoragem Ei, garotinho Você está chorando? Eu estou chorando, mas não estou mais não O homem não chora Ah, bom Olha só o que eu tenho na minha mão Você está vendo? Eu estou vendo, mas eu estou vendo também uma garota no lixo lá em cima Mas é, eu peguei o taco da Alertina porque ela mexeu comigo E olha só o que eu vou fazer com ela O que você vai fazer, garota? Toma! Você deu um voela! Eu estou apaixonado É, garotinha Você quer pular de paraquedas comigo? Você não tem coragem Eu tenho Eu estou atrás do amor da minha vida Garotinha, eu te amo Ele não pode descobrir que a gente está junto Peraí Quem são aqueles ali? Parece que a filha da Barbie, o bebê aranha Não pode viver, não pode viver Eu acho que ele foi embora, a filha da Barbie E agora a gente pode viver uma vida juntos, longe dos papais Sim, a gente pode fazer muitas coisas, não é verdade? Eu vou ter que avisar isso para a Barbie A minha mamãe, ela está viajando para muito longe Bahamas? A gente pode fazer muitas coisas Já que você derrubou a lequina, não tem mais vilão na cidade A gente podia virar vilão e roubar o banco O que você acha? Eu quero, eu quero, eu quero comprar muitos doces Não pode ser Sim, vamos apagar o banco Mas antes, vamos ficar vendo a paisagem aqui Não vá, papai! Filho! Filho da mãe Essa foi para você aprender a nunca mais Querer dominar o mundo e usar o seu filho Filho, filho, mas eu nunca falei isso Volta aqui, seu pestinha Eu nunca falei isso, moleque Isso é uma obra do Duende Verde Ele está tentando te manipular Ele é uma má influência Papai, será que amigos assim são má influência? Se eu não tinha amigo na escola Eu resolvi ser amigo do Duende Você errou demais, filho Você tem que buscar melhor as suas amizades O Duende Verde é um vilão Agora, eu acho que eu e você temos que nos unir para deter ele E salvar a cidade de toda a vilania errada A gente pode se vingar do Duende Derrubando ele de algum lugar, filho Sim, eu vou pegar e pôr o Duende Pôr o Duende É isso aí Agora o papai vai precisar que você diga aonde que ele A última vez que eu encontrei ele, papai Ele falou que ia no pia aproveitar com a sobrinha da tia mãe Safado! Está na hora da gente virar a família aranha Vamos, bebê aranha! Vamos, papai! Com a força do vento, água, terra e gelo! E teia! Yeah! 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 É tatuagem da aranha! Yeah! Ela achou que eu sou trabalhador Mas ela viu a tatuagem da aranha Vamos lá! Uhul! Uhul! Que incrível! Não, ela é bonita, filha Mas ela... É uma gata Ela comeu coisa ruim, filha Aquele gato vai pro banheiro, garota Que gosto estranho! Eita preula E agora o que você vai fazer? Você está se cagando aí na calça, hein, maluco? Eu preciso de um banheiro! Eu não vou fazer banheiro! Eu não vou fazer banheiro! É aqui, baby! É aqui o banheiro! Eu vou te levar no banheiro aqui! Nossa, que nojo! Stepmother! É minha stepmother! Ai, minha barriquinha! Ai, ai! Pera! É o seu banheiro do seu quarto! Eu tenho nojo! Uiih! Tem nojo da minha privada ali? Por que esse nome de nojo? Ai, eu tenho! Eu vou ter que... Ai, eu só que não vou aguentar! Eu vou ter que fazer assim! Olha! Você está se cagando, velho! Ai! Que nojo, filho! Olha aquilo! Ai! Ela nem esperou nós sair da banheira! O que você está fazendo? Filho, você está se lendo! Sai daqui! Sai daqui! Não vou dar de barriga, baby! 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 É contra a BL 26-30 que está sendo debatida na câmera dos deputados! Meu Deus! Meu Deus! O seu filho me odeia! Oh meu Deus! O meu Deus, meu Deus! Oh meu Deus! Não vou ter! Não vou ter! Não vou ter! Faz alguma coisa! Não sei! Não! Mami! Ele vai divulgar o meu vídeo! Olha Mami! Olha aqui Mami! O Jeffrey! Não! O Jeffrey! O Jeffrey! Faz um banchinho! Onde é? O meu vídeo! O seu vídeo! Jogo! Eu sou o meu vídeo! Usa aquela música, papai! Aquela lá faz tempo que não anda! Tá na hora de vocês provarem o sabor aranhaesco! Ela perguntou se eu sou trabalhador! E eu mostrei a tatuagem! Aranha! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! Amiga, olha isso aqui! Aquela Shirok! Só que a nossa amiga, não aquela outra perua! Exato, alguma coisa muito estranha que está acontecendo aqui Outras garotas, M-11, o que é isso? Outra... Ei, essas são as mulheres de verdade São as nossas robôs e estereótipos que a gente criou para manipular Tô dentro do estereótipo Verdade, são todos estereótipos São todos robôs Inteligência artificial Peraí, elas caíram lá de cima do Cristo Ah, quem deve estar lá em cima no Cristo, Redentor? Eu já sei, olha, eu acabei de perceber Ah, olha aqui Calma, olha aqui, seu filho Vamos pegar aquele helicóptero e acabar com eles Amiga, tá na hora da gente unir o poder das garotas Para vender cursos de como ficar mais bonita e siliconada Yes, agora nós temos a volta dinâmica Como se fosse um velcro Eu colo e você cola Para, amiga, até você vem lá Para, ele é macho escroto Sim, vamos tirar a moção dele e pegar ele para a gente Não vai acontecer, vem ver a paisagem Eu adoro a paisagem dos prédios Que lindo Eu acho que eu tive uma ideia Que momento romântico Eles estão no momento romântico Vindo a paisagem do prédio Eu acho que é a melhor hora para eu mostrar para eles Quem é que manda nisso daqui Aí, filho Você e a filha da Barbie tem que estudar Não é para ficar de namorento Seus vagabundos Eu vou ligar para a Barbie Ela vai vir aqui e dar uma bronca em vocês Seus pestinhas Bebê-aranha A gente tem que acabar com o seu pai Então, Barbie Foi isso que aconteceu Eu tive que correr E jogar eles no prédio Para eles aprenderem Estava certo? Sim, você estava muito certo Filha, eu já falei para você Não fazer esse tipo de coisa A mamãe está muito chateada com você Toma Bebê-aranha Bebê-aranha O que que é isso? Você é seu filho da mãe? Vamos acabar com o seu papai também Toma Vamos pegar ele aqui em casa Bebê-me Livrando, tá tudo bem Eu vou me vingar Eu vou acarar Ai, gente O seu filho está próximo Cadê você, seu vagabundo? Bandido Vamos fazer terapia, papai Bora Yeah Yeah Filho Papai Que música é essa? É uma música indiana? Nossa Papai Eu vou me vingar 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 Vamos lá A danção ali É uma música indiana Ela está saando ele, papai Mas que Mas que bacharia Que que é isso? Mas que bacharia Mas que bacharia É essa, gente? Peraí E quando? Eu vou me vingar Que bacharia É chata, papai Peraí Eu te amei Estava passando por necessidades A sobrinha dela Está sarrando o duende Filho A gente não pode deixar De fazer isso No nosso canal de família Com certeza não, papai Acabem com essa bacharia Por que que o duende Está com essa posição? Ai, que nojo Que nojo Nossa, do inteirinho Que nojento Vamos acabar com esse nojento Duende verde Toma 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 Muito 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 Bábio Tá dando tudo errado Hoje Bábio Eu tô muito triste Peraí A gente precisa fazer Alguma coisa Eu acho que eu tive uma ideia Bebê Arando Eu não faria isso Por mais mensórios Ele deve estar fazendo Isso por algo Muitivo E a gente vai ter Que nojento E acabar com esse motivo Pela raiz Certo Sim A gente precisa descobrir Ai A gente precisa descobrir sim Porque o seu filho Não é de fazer essas coisas Ele é um anjinho Perfeito, Barbie Eu acho que tá na hora Da gente ir atrás dele E espionar Eu sou um pai tóxico Eu tenho uma Apple R.T. Aqui no nosso Vamos atrás De uma nossa Vamos Investigação Eu adoro Bora Viu, Bebê Aranha É isso que acontece Quando você pratica Bullying com as pessoas Não, papai O policial tá dançando, papai Tá comemorando Mais uma prisão Na carreira dele Enquanto isso Os seus bullionadores Eles nunca mais Vão fazer bullying Com você na escola Ah, papai Nunca faça isso Com ninguém Criança dojenta É isso Agora vocês estão presos Seus Crápulas Exatamente, filho E você vai ficar famoso Porque o policial Tá filmando tudo aqui, ó A gente vai postar Agora eu vou focalizando Nos choquei Deixa eu ver se eu choquei Do garoto espertinho Deixa eu ver se eu consigo subir no carro Pra tirar uma bela do Marcelo Na hora que não, filho Você vai bugar tudo Vai estourar tudo Você vai? Claro Ah, não consigo, papai Esse carro é bugado Yes Conseguimos Mais uma vitória Da família Aranha Diga não ao Gullio Amiga, essa mulher Sabe, sabe Amiga, como é que se liga, amiga? Sabe docinho de leite Vixe É o mesmo que calma É o mesmo que vim me julgar Amiga, sabe que eu tô falando É você, amiga? Vai Ahu É mesmo que o policial Amiga, você tá me preocupando Ai, eu tô falando assim, amiga? Ai, eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Amiga, a gente teve que escalar A gente teve que escalar o Cristo, cara Porque você quebrou Nossa única opção Olha ali na frente O meu amigo Derruba as pestinhas Derruba as pestinhas Já? Amiga Já, né, amiga? Já passou da aranha, né, amiga? Ah, mas eu tô com medo Ah, mas eu tô com medo do quê? Deixa eu ver, amiga Eu não vou ter medo nenhum Vai, então Ah, minha amiga É a nossa, minha garota Ah, minha garota Ah, minha garota Obrigado, meninas Até a próxima Agora eu vou pintar minha unha E fazer a crinjão Ah, corrida, balanha Tchau, minha aranha Corrida, corrida Volta aqui, bebê aranha Ah, nunca Seu bandido Volta aqui, seu bandido Toma Toma Acabou a brincadeira de todos Parece que no final das contas Todo mundo deu errado Eu quero que você vá agora ali Pedir desculpa pra dona Barbie Porque isso não se faz com ninguém Bebe-aranha E não te der essa educação Ah, papai Mas ainda bem que aconteceu Uma vitória nossa, né? Exatamente Obrigado